essa noite eu cheguei na casa do Cícero ele estava muito doente só foi me dar uma comidinha eu fiz uma rezinha por ele ficou bonzinho rapaz perfeito mesmo e como é mesmo seu nome? José Francisco da Silva rapaz quer dizer tu rezou em Cícero e lá me orou mesmo me orou, depois que ele me deu a comida ficou bonzinho e aí tu já almoçou? estou com feijão de ontem, estou aqui me acabando de fome rapaz não, deixa comigo vou mandar a mulher fazer agora que as bênçãos do senhor tenham sobre essa casa, eu sabia que o almoço estava garantido pois olha eu tenho esses dois relógios eu tenho esse violão eu tenho essas duas galinhas eu tenho esse toca CD e essa José? eu fiz uma promessa de doar todos os meus bens aos pobres e em troca disso recebo qualquer mola e é mesmo? é sim senhor eu vou lhe dar essas duas galinhas e esse toca CD eu vou rapaz, eu não estou obrigado e o que é que o senhor vai me dar de esmola? o senhor recebe qualquer esmola? olha, de preferência dinheiro porque eu não posso andar com muito peso dinheiro? dinheiro eu não tenho só 250 reais, sr. Damião o senhor fazendo assim o senhor vai me abençoar e eu vou estar abençoando o senhor mas não tem esse dinheiro não mas sua mulher tem não tem Dona Maria? eu tenho e tem Maria, eu não sabia sr. Damião a mulher controla o dinheiro mais do que nós não está feito o negócio ou não está? é, se a mulher der o dinheiro, está feito mas ela vai dar, não vai Dona Maria? ela dá não temas nem adiante e nem olhes para trás segura nas mãos de Deus e vai segura segura na mão de Deus segura na mão de Deus segura na mão de Deus e vai não temas nem adiante e nem olhes para trás segura nas mãos de Deus e vai segura nas mãos de Deus segura nas mãos de Deus segura nas mãos de Deus e vai não temas nem adiante e não olhes para trás segura nas mãos de Deus e vai andando e chorando e a Deus procurando segura segura nas mãos de Deus e vai segura nas mãos de Deus 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 quem é você meu amigo? eu estou dando uma hora aqui em seu caminhão quando você dormia quem tu quer comigo? Fala a verdade nada meu camarada você está assustado por que? ora, o homem vestido de mulher essa hora do dia rapaz esse aqui é o que? não é vestido não rapaz aqui é a batida de São Francisco mas a batida de São Francisco é marrom bora rapaz ajuda eu a levantar aqui bora, ajuda aqui oh meu amigo me desculpa aí me desculpa aí por favor porque eu sou meio pesado me desculpa tá bom, tá bom mas você mora por aqui mesmo? não, eu estou indo para Juazeiro mas Juazeiro a pé? até aqui foi na perna mas Deus já tinha me avisado que apareceu a carona carona? mas nesse deserto? é, eu já achei eu vou com o senhor eu não estou indo para Juazeiro não meu amigo eu estou indo para Pernambuco mas serve, eu vou com o senhor até lá mas é fora de mão meu amigo Juazeiro fica pra cá não tem nadinha rapaz eu não estou fazendo nada mesmo pra mim toda varia é da estrada mas você está pagando minha promessa? é mas não tem nadinha, quanto mais eu andar melhor não 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 vou lhe dar carona não rapaz, não faço uma coisa dessa não não está vendo meu estado não rapaz minha situação rapaz meu amigo, você é muito estranho sei lá se você não vai querer fazer o mal comigo eu fazer o mal ao senhor? jamais moço eu sou um homem santo eu faço muito ao bem tá bom, tá bom eu vou te levar mas só até triunfo ah, tá bom não sei um dia não mas nós vamos segura nas mãos de Deus segura nas mãos de Deus segura nas mãos de Deus marrom borronga viva t marshm prayer viva aqui você está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois eu fico no aguardo, mas se não der pra tu me ajudar eu vou entender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra onde Tereza foi? Eu tenho uma suspeita. E que suspeita? Ela deve ter ido pra casa do vaqueiro. Pra casa do vaqueiro? E como é que tu sabe disso, Nanu? Sua ano passada, passou um caboclo aí procurando pro Tereza ir. Caboclo? E quem é esse caba? É uma taca de homem que dá a dor de Deus. Oxê, e o que é que esse caba quer com Tereza? Sei não, mas eu desconfio que ele veio trazer algum recado do vaqueiro. Nanu, tu tá dizendo a verdade? Com toda certeza. E tu ensinou pra esse caba onde Tereza morava? Com gente, seu Zé. Eu quase me cago todo de medo desse cabra. Mas eu disse com um juro. Quer dizer que Tereza tá perdida na vida desse tanto? É verdade, seu Zé. Como é que pode? Eu viajo pra trazer de comer pra casa e Tereza me faz um papelão desse. E eu acho que ela não volta pra casa mais não. Tu tá doida, Nanu? Ela volta e é ainda hoje. E quando ela pisar no terreiro de casa eu vou ensinar ela a ter respeito. E o senhor tá santo. Tem que meter a chibata nela. Tereza. 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 Amém. 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 Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Comprar o remédio. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Comprar o remédio. Maurinha pro cego. Por favor. Maurinha pro cego. Amém. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego, por favor. Maurinha pro cego. Por favor, bom remédio, bom remédio, molinha pro cego.